E olha, eu começo a edição de hoje falando de um crime em família, em Santo Anastácio, um jovem de 18 anos, matou o irmão a golpes de facão. Repórter Rubens Nakato, tá em frente à delegacia da cidade, já tá lá pra colocar aqui no telão? Agora sim. E ao vivo tem os detalhes pra gente. Nakato, ótimo dia pra você, já se sabe o que motivou esse crime? Já sim, viu, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, segundo o depoimento aí do jovem, né, acusado de ter matado o irmão, ele disse que não aguentava mais as constantes agressões, tanto físicas quanto verbais, que esse irmão tinha aí, né, contra a própria mãe. Ele disse aos policiais, então, que depois de uma discussão, na noite de ontem, acabou perdendo o controle e golpeando o irmão de 23 anos com um facão. Esse jovem aí, né, o irmão mais novo, acusado de ter matado, tem 18 anos, ele trabalha num trailer de alimentação aqui em Santo Anastácio, foi preso e encaminhado à cadeia de presidente Wenceslau. Ainda hoje, ele passa por uma audiência de custódia. E um detalhe, viu, Casa Grande, esse irmão aí, né, que foi vítima de 23 anos, segundo a polícia, ele já tinha cumprido pena por tráfico de drogas. Bom, o rapaz, ou melhor, perdão, a polícia continua investigando esse caso pra, né, desvendar aí todos os detalhes desse crime, dessa tragédia em família. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações. É sempre um assunto que acaba movimentando ainda mais, acaba sensibilizando ainda mais as pessoas por ser um crime em família, né. A gente fala muito de mortes aqui, assassinatos, mas quando envolvem pessoas aí do mesmo sangue, fica realmente, deixa todo mundo mais abalado. Obrigado, bom dia pra você e um bom trabalho.